Daplo, 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 ponto Flotendo Funk, não, não Youtube.com, vai, Flotendo Funk, eu pitiado Deixa nóis tirar uma onda, nóis merece Nós é chato, forgato, só não esquece Tranta o putain na pista, xiligo, bonito, quero ver pegar Sou o Chaval, tô todo dia Eu falei, sou mal black Sou cria da favela, zona leste Só a cidade annual com irmã da atras Os bota e fumaça pro ar Quero ver qual puta da agenda vai subir E pela região do Morombi Que não vai atracar Já comemos mais de 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Inclusive as modelos de Paris Mas tá tipo outro patamar, vai Sou bravo, forgado, pesado nos kits Tem Brooklyn, Lacoste, também Brookfield Sou chato, ousado, te faço um convite Mulher, tu vem pra minha suíte Sou brabo, forgado, pesado nos kits Tem roguê pra coxa, também bruxil Sou chato, ousado, te faço um convite Mulher, tu vem pra minha suíte Deixa nós tirar uma onda, nós merece Nós é chato, forgado, só não esquece Trânsito, tá na pista, te ligo bonito, quero ver pegar Já vão, tô todo dia, eu feito mal black Sou cria da favela, zona leste Só a cidade, eu não acirma, dá atrás, uns botes, fumaça pro ar Quero ver com a puta da agenda, vai subir E pela região do Morumbi, que não vai atracar Já comemos mais de uma batida por aí Inclusive as modelos de Paris Mas tá tipo outro patamar, vai Sou brabo, forgado, pesado nos kits Tem roguê, lacoste, também bruxil Sou chato, ousado, te faço um convite Mulher, tu vem pra minha suíte Sou brabo, forgado, pesado nos kits Tem roguê, lacoste, também bruxil Sou chato, ousado, te faço um convite Mulher, tu vem pra minha suíte DJ W, porra 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 DJ W, porra